Meus filhos queridos, que a tarde de hoje seja o prelúdio de uma noite tranquila e serena. Uma boa tarde e bons sonhos mais tarde. Neste momento sagrado da tarde, convido cada um de vocês a fechar os olhos e sentir minha presença ao seu redor. Abra seus corações para mim, pois estou aqui para envolvê-los com meu amor incondicional, minha graça infinita e minha misericórdia eterna. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta tarde abençoada, eu derramo sobre vocês minhas bênçãos. Como a chuva suave que nutre a terra. Saibam que estou sempre ao lado de vocês. Orientando cada passo do caminho. Não há desafio grande demais, que não possa ser superado com minha ajuda. Pois eu sou sua rocha, seu refúgio seguro. Como afirmado no Salmo 18, versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Receba bênçãos diárias, deixe seu like, inscreva-se agora e ative as notificações, para não perder nenhum ensinamento sagrado, no canal, Encontro Divino. Para aqueles que carregam o fardo do mundo em seus corações. Eu ofereço meu conforto e consolo. Lembrem-se de Mateus 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Em meio às adversidades, lembrem-se de que eu estou trabalhando incansavelmente em seu favor. Cada desafio que enfrentam é uma oportunidade para crescer. Aprender e fortalecer sua fé em mim. Confiem, meus filhos, pois eu sou o Deus que tudo pode. Conforme Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nesta tarde, abençoo cada um de vocês com coragem, para enfrentar seus medos. Esperança, para iluminar seus caminhos, e amor, para preencher seus corações. Abram-se para minha presença, deixem-me guiar suas vidas. Pois eu sou a luz que ilumina seu caminho. Como afirmado em João 8, versículo 12. Disse Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Que minhas palavras de amor e esperança, alcancem cada um de vocês. Trazendo paz a seus corações. Ao compartilharem minha mensagem com os outros. Tornam-se portadores da minha paz neste mundo. Conforme Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores. Por que serão chamados filhos de Deus? Não perca a oportunidade de se conectar com o divino. Deixe seu like, inscreva-se agora no canal Encontro Divino, e ative o sininho, para receber ensinamentos transformadores. Que esta oração fortaleça suas almas, traga luz às suas vidas. E os conduza ao caminho da felicidade eterna ao meu lado. Lembrem-se sempre do meu amor inabalável por cada um de vocês. Que a minha paz, que transcende todo entendimento. Esteja com vocês nesta tarde. Trazendo tranquilidade aos seus corações. Amém. 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 Amém.